Carmen e Dom Sabino estão cada vez mais envolvidos, mas ele é casado com Dona Agostina. Talvez seja a hora de assumir os nossos atos. Qual é a sua escolha, Sabino? E Valesca anda sentindo tonturas, enjôos... E você sabe que quando eu estava esperando você, eram essas coisas mesmo que eu sentia. Valesca, você está grávida. Você está grávida do Samuca! Hoje, o tempo não para. E você está grávida.